O Flávio Dino trabalhou quatro anos ajudando o povo, agora vai trabalhar quatro anos tirando o povo, tirando o que ele puder, pisando mesmo aí, imposto alto, tudo alto, os impostos tudo alto. Olha a Mônica, ele mora aqui, a Mônica, a Mônica, tudo é muita lascada aqui no meio, o pessoal reclama de buraco, 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 moço, você quer saber que buraco vai na capital, agora que eu não sei o que eu faço aqui, agora é esse mundinho, o Jair perdeu, eu vou por aqui, porque por ali, é isso aí, o maior passo agora é por fora das cidades aqui. Agora, o grande lance dessa cidade aqui é esse garapê canalizar esse prefeito, todo prefeito ganha eleição, prometeu isso. Se canalizar fica bom, hein? A cidade ficou em todos os garapês. Faz um negócio bochoso aí. Aí se que alaga, é uma confusão. Quem reclamar de buraco vai pra São Luís. Aí todo mundo, ó, isso aí tá arrumando pra espontar. Mas pão, mirepa. É, monte de palmeira. Tá um lugarzinho lá pra ir passar. Ô, seu fiscal, vou passar aqui. O que mora o pai do Isaac por aqui? Bem aqui. Aí é o hospital. São Roberto. Aí, é bacana ali em cima. Eu tô levando pra você passear. Vou te levar logo lá no Goiás. Eu tô levando essas coisas feias aqui. Agora, o que tem de quadra, que não foi terminado, como esse aqui. Aí, rapaz, é bacana o prédiozão aí, ó. Isso é escola mesmo. Escola. É, esse é um modelo novo de escola que o governo tá implementando no estado. Rapaz, é bonito. Nós temos projetos pra três. Bonito, né? Não saiu nenhuma. Pode ter. É doi pote. Aqui é um quadrinho no golo. É um quadrinho muito bom. É, sai da rua também, né? Bonito. Coisa do Maranhão. Cidadinha da Buqueirão. Um lugarzinho aí desse, não tem nada. Não é que pode, hein? É. Só mesmo no lugar que o povo tá vivendo. Ninguém faz investimento de nada, ponto turístico, negócio. Que bom beijo. É, quem sai aqui do outro ali, sai aqui, ó, na plaquinha. Olha a escada. Eu amo que sou o Roberto. Olha a escada, ó. Podia ter saído por ali, ó. Eu quero saber agora como é que eu vou fazer. Volta lá. Quando a gente entrou. Será? Certo. Essa ponta aqui não passa, não? Passa. Fica, não. De jeito não, tem um caminhãozinho aqui. Não, olha, a saída ali tá ruim, hein? Tá muito alto. Ó, bem arriscado não. Por aqui. Hã? Vai por aí. Se chegar lá, a gente não tiver do mesmo jeito. Só esses pontinhos. Não, volta logo pra BR, que ela passa aí, que tá me arriscado. São Roberto. Tá feio aqui, né? Uma vez eu vim por aqui, pra cá. Só tinha essa estrada aí mesmo, era, mãe, pra vir? É, era. Que era? Passava aqui por dentro. Hã? Passava por dentro. Não tinha aquela estrada lá. Ah, porque era coisa feia, meu. Porque eles vão com a Palmeira ali, serve de ponte. A gente quase não passava por Acra. De moto. Queria sair por aqui pra sair lá na frente, mas... Aí o doente... É tudo de volta aí. O doente daqui... Vão pra lá, pra senhora. E faz a... Parece que o... Aquele soldado que...